Olá, boa noite, tá começando o nosso balanço geral desta quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos, agora são 18 horas e 53 minutos. Estamos ao vivo, além do canal 7.1, com o sinal HD para Alta Floresta, Carlinda e Paranaíta, também para todo o Brasil e o mundo através das nossas plataformas digitais. Embaixo estão aparecendo aqui os nossos canais de contato para que você interaja conosco, para que você participe efetivamente do programa Balanço Geral. Nesse momento aqui aparece o nosso Facebook, o endereço eletrônico do YouTube da TV Nativa é o mesmo endereço, pelos mesmos caracteres você chega à nossa página lá no YouTube e também não se esqueça que você ainda tem o WhatsApp da TV Nativa, o telefone fixo 3521-1712 em horário comercial e também o nosso Instagram. Aliás, por falar em Instagram, é justamente a causa, o motivo de eu estar aqui hoje com esta mesa recheada de presentes, além da mesa ali também uma bicicleta, tá certo? São prêmios, são presentes que serão sorteados amanhã numa promoção que está rolando no Instagram da TV Nativa. A gente vai falar disso ao vivo hoje e explicar como que funciona e o que você tem que fazer lá no Instagram da TV Nativa. De cara, eu já adianto, já entra lá e segue a página da TV, é o perfil da TV Nativa, Alta Floresta, que está aparecendo aí embaixo no seu visor, tá certo? Daqui a pouquinho os detalhes de como participar efetivamente e automaticamente se inscrever na promoção. Olha, o Balanço Geral de hoje começa fazendo o que é para nós um protocolo sublime e sagrado do telejornalismo, que é oferecer a todas as partes envolvidas em qualquer fato, quaisquer notícias veiculadas aqui, o espaço para que seja exercido o direito de resposta que assim é tratado no mundo jurídico. Aqui para nós, nós não chamamos de direito de resposta, nós consideramos quando alguém corre na justiça, porque a gente não concedeu o espaço. Isso nunca aconteceu antes na história da TV Nativa. Aqui não tem censura, não tem cerceamento à liberdade de expressão, aqui fala quem quer. Obviamente que não é exatamente o que quiser, de forma desrespeitosa, deselegante com quem está em casa, porque quem administra o espaço é a gente. Mas nós vamos falar do caso da prisão do candidato a vereador, Otoniel Cunha, que ontem predominou na pauta deste programa, que com exclusividade e em primeira mão deu a notícia e mostrou para o Brasil as primeiras imagens, através da internet e aqui pelo canal 7.1, da operação que culminou na prisão de Otoniel Cunha, por envolvimento no sequestro e morte de Wender Souza, de 22 anos, que aconteceu lá no município de Carlinda. Para a polícia, para a polícia.